Estamos na Vila Madalena, o bairro mais boêmio e agitado de São Paulo, onde bares e restaurantes são referências na cidade. É aqui que há 13 anos funciona o mexicano Dedo de la Tica, que já teve três sócios e hoje está sob o comando de Aline. Meu nome é Aline, eu tenho 37 anos, administro o Dedo de la Tica só, integralmente, há quatro anos, cinco anos e meio. Confirmando aí o Chile e o Nath os meus? O Dedo de la Tica foi uma ideia que ocorreu em 2004, nessa época e a Aline nós éramos casados, e aí então eu criei o Dedo de la Tica. Todo o cardápio, toda a elaboração, toda a decoração. Depois disso, e a Aline terminamos o nosso casamento, na separação a gente decidiu, do restaurante Dedo de la Tica, ficar para ela o que era a minha parte. Foi o Lauro que me apresentou a comida mexicana e sou hoje completamente apaixonada. Lauro deixou de ser sócio, mas a pedido da ex-mulher, continua aparecendo no restaurante. Pelo momento que se encontra, ela me pediu para que eu viesse colaborar um pouco com ela, que a situação está bem complicada. E essa é a intenção, ele está aqui para ajudar um pouco a Aline. A gente se dá bem, assim, acho que no que é mais importante, né? A gente não se quer mal, né? Eu sei que se um dia eu precisar dele, ele vai me ajudar e vice-versa, mas a gente briga muito. A minha relação hoje é bem melhor do que quando éramos casados. Temos, sim, uns bate-boca, porque com a minha experiência, às vezes eu vejo coisas erradas e eu quero o melhor para ela. A Aline é bom ir mais rápido, aí estou muito reclamando. Aline, passa para cá, controla aqui. Aqui, não, demora, tem que esperar um pouco a cozinha. Não tem que esperar. Nossas brigas na frente do funcionário, com certeza devem atrapalhar, né? Porque acaba meio que perdendo o respeito, né? Vai ficando meio que uma bagunça. Daí o funcionário também fala. É, Lauro, isso mesmo, você não devia ter feito isso, não sei o que. Aí, vira assim, né? Uma grande novela mexicana. Está pronto, Nath? Acabei de colocar no micro-ondas. Não deixa o cliente esperar. Vai, tá, 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 tá. Já começou. E os coadjuvantes desta novela mexicana são duas cozinheiras e um garçom que falam o que querem. Quantas vezes eu estou falando aqui que eu estou contando um burrito vegetariano? Está nervoso, tá? Está estressado, nego? Vai pescar. O Lauro é muito chato. Ele é, assim, o jeito dele, sabe? É até das coisas que não dá para aguentar. Aí eu chego e falo mesmo para ele, discuto com ele mesmo. Não sei até quando ainda que eu aguento o Lauro, não, viu? Porque é complicado os dois. Um quer engolir o outro. O Lauro deixa as coisas tudo fora do lugar e a Lini é doente na limpeza, né? A Lini gosta das coisas dela tudo. Devido, devido ao lugar e tudo limpinho. O Lauro já não é assim. Como é que está as ventilhadas aí, Paty? Vai para o micro-ondas agora. É, mas também demorou agora, hein? É, se você quer que esquenta, eu come. Além dos problemas de relacionamento, o restaurante, que já deu muito lucro, agora enfrenta dificuldades financeiras. Dívidas, eu não tenho grandes dívidas. Mas eu estou sempre no vermelho. Hoje eu devo estar no meu limite do banco, uns 5 mil reais. O restaurante paga o básico, o meu combustível, a alimentação, o básico. Eu não tenho salário. O problema daqui é um pouco de organização. Se ela tivesse mais um pouco de organização com os documentos funcionários, com cartão de ponto, achava que ia melhorar bastante. Tem condições não, né? Vocês estão mandando os pratos de gelado, salão, como se pode. Eu faço muito amador as coisas, muito do jeito que eu... Jeitinho brasileiro, acho que assim dá, acho que assim vai dar, acho que assim estou ganhando. Para transformar o dedo de la tica em um autêntico mexicano, Jacan vai ter que dar um toque de tempero, organização e profissionalismo. Eu estou com uma expectativa bem bacana, de que eu possa aprender bastante, né? E que... e evoluir com o que eu aprender. Estou aqui no bairro de Vila Madalena, um dos bairros mais agradáveis, jovens, que tem tudo a ver com a comida, o sabor mexicano. Mas agora, se eles estão me chamando, deve ter um problema, que não está certo. Então vamos ver, vamos visitar. É bonito na entrada. Olá. 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 Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Como vai? Tudo bem. Você é a Lina? Sim. Você que me chamou? Foi. Bonito seu restaurante. É, ele é lindo mesmo. Eu adoro. É a minha vida esse restaurante. Que problema você tem? Eu estou com pouco movimento e no restaurante tem 13 anos. Eu acho que eu tenho tudo para explodir. Falta alguma coisa... 13 anos? 13 anos. Eu acredito que eu estou trabalhando de uma forma meio amadora. Mas depois de 13 anos, você não é mais amadora? É, porque no começo, na verdade, eu tinha sócio. E agora faz uns 4 anos e meio que eu estou só. O meu sócio antes era meu ex-marido, ele saiu na minha separação. E de vez em quando ele veio me ajudar. Inclusive, ele está aqui nessa temporada, faz uns 2 meses que ele está aqui. Ele está aqui? É, ele está aqui porque ele me ajuda. E como que é isso o relacionamento com ele hoje? A gente é amigo. No geral, a gente é amigo. Tem filho? Tem, tem uma filha. A Laura. Mas quem é mexicano aqui? Ninguém é mexicano. Mas quem faz a comida aqui? Eu fazia. Agora eu não consigo mais. Agora é a minha equipe que aprendeu comigo. Tem uma equipe? É. Eu tinha um chefe de cozinha também, mas agora ele não está mais comigo também. O que você acha da sua comida? Eu acho a minha comida muito boa. De qualidade. Mas tem sabor? Tem gosto? Tem sabor, tem gosto, é temperada. Mexicano? Mexicano. Eu fui para o México. Inclusive, eu comi tacos feitos pela mesma máquina que eu fabrico. Não é o mesmo gostinho da tortilha no México. O que serve o seu bom problema, então? Há 10 anos eu estava em outro endereço. Nessa mudança, eu perdi cliente. Por que você mudou? Chegou um pessoal no restaurante que queria comprar. Eu falei que não estava vendo. Mas eu já tinha dívidas. Aí chegou num valor que deu para eu pagar a minha dívida e montar aqui e ficar sem dívida nenhuma. E ainda fiquei com dinheiro ainda. Para poder administrar, que os 4 primeiros meses aqui foi bem difícil. Aí foi onde eu gastei também o restante do dinheiro. Então, tá bom. Vou sentar e eu vou experimentar. Ok. Aonde é que eu sento? Fique à vontade. Aonde eu quero ficar mais aconchegante. É. Esse é o meu cardápio. Legal, obrigado. Eu vou dar o diadino? Ok, fica à vontade. Eu vou ter uma água, por favor. Uma água? Já trago. Você com gelo limão? Gelo limão? Já trago. Obrigado. Está grande esse cardápio, né? Ó. Deixe ter para isso. Ó. Esquisito, né? Com as fotos, já era. É muito bem de fora da moda, mas o restante é bonito. Enquanto Jacquin pensa no que experimentar do cardápio, a atenção do chefe é desviada para uma situação, no mínimo, inusitada. É piada. Deixar o pegadinho, não. Está fazendo um pegadinho comigo? Está louco. Tem cliente já. Tem cliente? Ninguém me avisou nada. Já abriu. É um me avisado. Ah. Olhando. O que é isso aí? É um pegadinho? Não, na verdade, ele não sabia. Eu acho que ele esqueceu que a gente abriu recentemente. Mas o que tem lá em cima? Lá em cima é um escritório. E tem uma cama. E o Lauro, quando vem de Santa Catarina, ele fica lá. Dorme aqui? Dorme. Mas aqui é hotel, restaurante? Não, é um restaurante. Esse marido, que não é mais marido, lógico. É. Que não é mais sócio. Dorme aqui no restaurante. Você sente normal isso? Ah, na verdade, é um espaço que nos permite fazer isso. Mas você acha normal? Não atrapalha. Não, não acaba atrapalhando. Tem vezes que a gente encontra a cueca dele lá fora, ele estende lá para a cueca no banheiro e se estende lá fora. Bem na hora que vai abrir o restaurante, a gente tem que correr para tirar as cuecas dele. É, te assustar, né? Porque isso aqui é um restaurante, né? Não uma casa. Vamos fazer o pedido, então. Vou pedir topos com guacamole, nachos, chile com carne. Tá. Tem uma coisa com carne desfiada? As dentilhadas. É o que eu mais gosto de carne desfiada. Eu não vou experimentar isso. Tá ok. O cara mora aqui, o cara é desesperado, passa em frente de mim. Esquisito, né? Eu tô saindo de toalha, não tô, Laura. Não vou ser nem para me avisar também, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Ai, meu Deus. Fala que tava ali, agora eu vou saber. Eu vou saber, a gente sabe que eu sempre desço para tomar banho. Sempre descer assim. Porque tu não se desceu bem antes de abrir o restaurante, né? Você devia ter me avisado. Até luego. Ai, meu Deus do céu. O que é que eu fiz, senhor? Tá pronto, Nátios? Acabei de colocar no micro-ondas. Não deixa o cliente esperar. Ai, tá, 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 tá. Já começou. Não, deixa esturricar aí também. Prazer. Laura. Seu marido? Ex-marido da Aline. Você sempre vem aqui? Vezes de quando? Moro em Laguna, Santa Catarina. É, você mora em Santa Catarina? E aqui? Você quer? A segunda casa? A intenção é ajudar. Eu acho que pra ele fazer esse julgamento fica fácil. Mas se eu estou aqui é porque a Aline sente que eu posso ajudar de alguma forma, porque ela tá tomando conta sozinha do restaurante. E o restaurante é um ramo que ele exige muito de ti, de manhã, de tarde, de noite. Então, por isso, todas as vezes que eu posso, eu venho aqui e dou uma mão pra ela pra poder descansar um pouco. Já tá no forno, já? Já, gente. Calma aí. É, eu queria esquentar mais, mas... Você sempre se passa pelada? Desse jeito não, só não, com o cliente. Pelado não, eu não passei pelado. Ah, mas de quase. Não vou cor, obrigado. Mas quando a gente nasce, não nasce com roupa, né? Ah, mas você acha que isso aqui é normal? É que eu também não achei que tinha alguém aqui. Nada, é pergunta. Vou perguntar da próxima vez. Eu acho que é, velho. Eu acho que ele é chato. Vai vir assim, tipo, com duas pedras na mão, pra detonar. Você conhece bem no cardápio? Conheço. O cardápio foi eu que fiz. Esse queijo te dá, é mexicano ou não? O cheddar americano. Então? É o lá do Tex-Mex. Aham. Não esquentar no micro-ondas? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. É, eu queria esquentar mais, né? Vamos ver. Adoro guacamole. Você experimente como você vê aqui ou não? E aí, como é que tá a comida? Esse aqui é meio sem gosto, meio sem força. A comida misturada, normalmente, mais poderosa. É, esse prato é um pouco menos temperado mesmo. Até é um prato que é uma opção que a gente tem vegetariana, que não tem carne. Ele é pouco temperado mesmo. É uma entradinha bem leve. Olá. Olá, tudo bem? Esse é o chili. Esse é o chili. Esse é o chili que acompanha a... A tortilha de trigo acompanha o chili. Pode ser que a gente não me conta. É. Tem cara. Nunca ninguém reclamou do chili aqui. Não? Não. Aliás, de nada. Nem do guacamole, nem da salsa. Mas tem muitas críticas positivas. Não é feijão preto, normalmente? É. Na verdade, a gente optou por fazer com feijão carioquinha, né? E a gente não usa feijão preto. Tá bom. Vamos continuar a experimentar, tá? Tá ok. Fica à vontade. Não é ruim. Mas não é bom. Esse aqui é muito forte. Muito pimento, feijão helado. É uma purê, né? É muito... Esse aqui não tem muito gosto. Esse é chadar horrível. Tem a ver com a comida. O guacamole, ele é meio sem gosto. Sem tompero, sem... É meio sem gás. Entendeu? Já deu pra entender que ele vai falar mal de todos os pratos. Ele não pode falar dele, deixar falar mal. Também ele vai ter que fazer e provar que o prato dele é melhor que o que a gente faz aqui. Ele é chefe do quê? É francês ou mexicano? Eu acho que na França eles não comem guacamole nem salsa. Depois a gente tem que pedir pra ele fazer como é que ele faz o guacamole dele pra ver se não é aguado. É, pode ele fazer esse abacacinho daqui já pra ele. Foi tu que fez, Paty? Foi, por quê? Ele tá tão bom. Deve tá aguado. Tá uma delícia, Paty. Colocou o limão, tudo direitinho? Claro. Como é que ele tá falando, então? Ah, eu fiz do mesmo jeito que eu faço todos os dias. Acomodada e certa de que está fazendo o melhor, a equipe do restaurante não recebe muito bem as primeiras críticas de Jacquin. E segue servindo o chefe com comida que sai direto do micro-ondas. Ó, entilhado. Tá pronto. Com licença. O que é isso aqui? 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 Esse é o... Itilhada, esse é com carne desfiada, é tostila de trigo e creme de sal feio. E molho de carne. O que é você aqui? Juscelê, eu sou gaçona, cara. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui não é bom, isso aqui parece velho, parece um panqueque recheado com carne. Não gostei muito disso, não. Resquenta todo o micro-ondas, não, porque tá frio. Usa o micro-ondas, tá frio? Aí é um... Tá frio, no meio. Todo o micro-ondas resquenta, mas resfeira muito rápido. Vou dar uma olhada, gente. Isso aqui não tem muita gás também, tudo, tudo é micro-ondas. Olha. Ô, Patrícia. Chora. O que que soltou essas ventilhadas aqui? Eu. Tá frio por dentro, ele falou. Se tiver frio por dentro, aí ele tá com razão. Verifica aí, Patrícia. Ô, Patrícia. Não, eu vou experimentar. Deixa eu ver primeiro. Põe aí. Põe aí. Se eu ver que vocês mandaram comida fria, vocês vão ver. Põe aí, põe aí uns quartos de segunda mais. Ai, você fica acelerando. Ô, Pat, podia tá mais quentinha, né? Faz outra agora, né? Tá melhor ali. Tá. Não, não, só aquece esse. Não, faz outra. Não, aquece pra ver se ele vai perceber. Não, faz outra. Com licença. A gente pediu pra fazer uma outra lá, a mesma ventilhada, pra ver se... Que melhor? É. Então é. Não mandaram a comida fria mesmo, é brincadeira. Como é que tá as ventilhadas aí, Patrícia? Vai pro micro-ondas agora. Demorou. É, mas também demorou agora, hein? Ué, isso que é que esquenta, eu come. Agora ele tá falando assim, é tudo no micro-ondas, tudo no micro-ondas. Não sabia que era... Não sabia que era micro-ondas? Tanto faz. Mas tem que falar que a preparação não é no micro-ondas, é no fogão. Se for fogão, né? Vai ser que você me esqueci. Não. Ó, os pratos, é, os pratos é sujo. Tem que me dar um prato sujo. Isso aqui não, tá... Nós acabamos de polir ele com água. Tão. Ela é a mesma cor. Isso aqui parece a carne de panela de ontem, desfriada, com o molho lá do fome. Não é ruim. Mas não é, tem força. Obrigado. Você vai me falar que eu não sou especialista em comida mexicano, ok? Mas eu sei comer. Eu sei que é bom, eu sei que é ruim, eu sei que é médio. E aqui é médio. Então, gostou da antelada? Eu nunca falei isso. Mas eu poderia ser bem melhor. É? O que que faltou nela? Eu não me senti em México. Isso aqui, isso aqui é... Esse panqueque, um panqueque. Você quer deixar com carne, desfriada, parece carne de panela, né? Esse foi um dos pratos que eu me identifico, que eu acho que é bem mexicano, porque foi exatamente esse prato que eu comi muito igual lá no México. E é um dos pratos que a gente mais vende. Eu acho que falta um pouquinho de força da comida. Esse aqui é mexicano, ele come pimenta desse jeito. Sim, sim. Você sabe disso, né? Tem muito cliente mexicano. Ele achou com pouca pimenta, né? E a comida mexicana não é só pimenta. É uma comida incrível. Eu vou aceitar as críticas, mas não é por aí. Tem tacos. Tacos tem. Pode trazer pra mim? Carne moída? Pode ser? Pode ser. Um taco mexicano. De carne moída. Quem sofreu. Pathy, dá uma aquecida boa nessa carne. Pathy, não precisa botar muito guacamole pra ele poder comer com a mão, tá? Faz uma unidade só, não vai fazer duerto. Ah, e aí? Esse é o soft. É o taco moída. Mas ele vem sempre aberto desse jeito. Isso. Aí fecha. Normalmente, você pega aqui. Isso. Aí você come com a mão. Mas come com esquentado. No micro-ondas. Aqui está tudo mola. Eu estou com o quente. Mas aqui, quem é desse negócio, é o micro-ondas. Normalmente, a gente não fecha e come com a massa? É. Mas eu sei... É impossível de comer com a mãe. Lá no México, eles comem com a mão. Aqui, eles comem com talhar. Mas por que ele consegue comer com a mãe? Aqui, não. Eu acho que a prática dele, já é o costume. Mas é impossível de comer com a mãe. Tu não conseguiu? Não. Olha, ó. Você consegue, não? Não consigo. Mas tem que diminuir um pouco o recheio. Mas quando eu vou pedir pra mim, eu peço pra diminuir um pouco o recheio, a parte do guacamole. Gente, ele vai as coisas pra ela, é melhor que pra nós. É isso. E ele fala pra mim, como faz pra mim, é melhor fazer isso, porque o que mais faz é comer, é mais gostoso. Eu achei ele muito crítico, pelo tempo que tem o dedo de latica, 13 anos. Nunca ninguém qualificou da maneira que ele se referiu à comida feita por aqui. Vamos conhecer a cozinha, vamos conhecer os cozinheiros, pessoas que fazem essa comida, vamos? Vamos. Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo. Essa é a baiana, ela... Como que é? Essa é a baiana. O nome dela é de leite, mas ela gosta de chamar ela de baiana, todo mundo chama ela de baiana. Por que isso? Porque eu sou da baiana. Quem você é? Essa é a Patrícia. A Patrícia aqui é a funcionária mais antiga, tá desde o início do restaurante. Ela é que executa mais os pratos, a responsável é ela. Ah, é? É. A pita dela é bem velha, não é? É, ela é antiga, ela tem 13 anos, a idade do restaurante, até mais, na verdade. Eu já comprei ela, ela já estava de segunda mão, tá? Tem um lado quebrado? É, na verdade a gente usa esse lado pra escorrer, né? Uhum. A cozinha é pouco equipada. Mas é outro detalhe que chama a atenção de Jacquin. Escuta. Um, dois, três, quatro, me condo. É. Tem só quatro ou tem mais um? Não, tem mais um. Tem mais... Onde é que ele está? Três. É que ele ficava aqui, a gente tirou a sua prateleira aqui. Ah, é? É. Tá tudo quase pronto, ele vai se quente, tudo me condo, não viu isso? É. É? É. Mas foi feito hoje, né? É, desse jeito você não vai se queimar nunca, né? Trabalhando com o me condo. Eu já sabia que ele ia criticar muito a maneira de finalizar o prato no micro-ondas. Eu não sou leiga e sei de como se faz. Já fiz cursos também. Não consegui pôr em prática. Acabei deixando dessa forma. Acabei deixando pra depois. A cozinha é pequena, né? É pequena. É pequena, mesmo. É muito pequena, um corredor. Às vezes, quando a gente faz restaurante, a gente esquece de fazer o mais importante, a cozinha. Quando eu fiz o primeiro projeto aqui, a gente acabou usando um orçamento bem apertado. Então, as coisas de decorações que eu já tinha do outro restaurante, a gente acabou adaptando e a gente não mexeu em nada estrutural. Eu vou voltar mais tarde para ver como funciona o restaurante. Rápido. Para ver como que consegue fazer a comida. Funcionamento. Dentro de salatinho, de sardinha, que você chama de cozinha. Você imagina que esse cara agora é outra bandeira? Até mais tarde. Até mais tarde. Não saia pelada, hein? Bom, meu primeiro dia aqui em Vila Madeleine. Deixei ela. Mas eu vou voltar porque tenho grande curiosidade de ver como eu consigo trabalhar, fazer comida boa dentro de uma cozinha que parece uma lata de sardinha. Estou com curiosidade de ver isso. Estou com pressa de ver. Jacã está de volta ao Dedo de la Tica para ver o restaurante funcionando. Como funciona a cozinha? Você quer fazer uma coisa ou todo mundo faz tudo? Todo mundo faz tudo. Não tem um que vai em casa, sobre mesa, não? Não. Todo mundo faz tudo. O que precisa fazer, todo mundo faz. É, faz. Não tem essa organização aí? Não. A preparação das praças? É a misão praça. Também? Também não. O restaurante abre a porta com a equipe desorganizada e sem divisão de tarefas. Dois lugares. Timichanga de carne. Carne desfiada, anuídea. Pode estar desfiado. Pode estar desfiado, tá? Trisa. Oi. Duas timichanga de carne desfiada. Não liga a fita do direito. E uma farrita de filé de frango. Presta atenção no meu pedido aqui, ó. Um nátios e um chili, tá? O que é onde este jeito é? Oi? É verbal? O quê? Não tem comenda, não tem nada? Não, não tem comenda, não. Ele chega aqui, pede, o outro vem cá, pede. E só assim, a gente manda assim. Como que você faz pra... A gente vai mandando. Tudo que tá chegando aqui, vai mandando. Com um chili? Mas tudo bem. Mas como que você se lembra do chili? Tem dez meses lá de uma vez só. Ah, eu acostumou já. Eu vou falar mandando. Sempre pode desse jeito? Sempre pode desse jeito. Nunca vi essa. Essa é ela. Patrícia, um chili com carne e um nátio louco de carne também. Por que você não deixa a sua banda aqui? Não dá tempo deixar aí. Além de nós escrever lá na mesa, nós só tiramos o pedido. Mas põe só no papel aqui para os computadores. Olha aqui, fazer as comandas. Só pra lembrar, só, né? Pra mim, mais um chili, tá? Por favor. Por que que não tem comando? Ah, a gente acostumou a trabalhar assim. Pedindo pra elas. Trabalhando malo, muito malo. Eu não sei como é que você consegue se lembrar. Eu não consigo me lembrar dos pedidos, não. Realmente, a maioria dos restaurantes tem. Aqui a gente só é no grito mesmo. Dá salsa pra mim aí, Pati. Por favor, baiana. Põe os molinhos aqui pra gente. E o meu chili. O senhor levou todos os chiles. O meu chili era mesmo. Dá salsa aí, dá. Dá isso, meu amigo. Nunca vi. Eu sei que deve ser bem diferente do que ele é acostumado a trabalhar, né? Que ele é um chefe. E trabalhar numa cozinha toda atrapalhada, de um jeito amador. Com certeza, né? Ele ficou chateadíssimo, né? O que você vai fazer agora? Eu vou esquentar as tortilhas. Não tem nada. Direita no micro-ondes. Parabéns, hein? Direita no micro-ondes. Um parabéns. Mas é que essa tortilha, ela é só aquecer mesmo. Ela pode ser aquecida na frigideira também. Meu Deus do céu. As micro-ondes são lotadas agora. Ela tem fila no micro-ondes. É excelente trabalhar em frente no micro-ondes. Cabeça bem em frente, parece um espelho. Parece que na saída da cozinha, tudo deve passar dentro do micro-ondes. Deve ter micro-ondes, a poca é do outro lado, ó. Entra aqui e sai do outro lado, ó. Não podia ser isso? Ó, a tortilha. Tô muito nervoso. Nunca vi, nunca vi uma cozinha com quatro micro-ondas. Parece, não sei, televisão. Ele bota, tira, bota, tira, tira. É o pior de tudo. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Mesmo com poucos pratos saindo do micro-ondas para as mesas, as reclamações não demoram a começar. A carne aqui, ó, tá seca, seca. Porque parece que colocou no micro-ondas e secou. Visualmente tá muito feio. Visualmente tá bem feio. Estão quase no final e não chegou o meu ainda. É que as farritas é um prato mais demorado mesmo. Ela é feita na... é um prato mais demorado. As farritas tá mega atrasada, viu? O quê? As farritas tá mega atrasada. É difícil ele não ser atrasado aqui. Porque tá tudo congelado, já. Dois congelados, depois vai afogado. Dois congelados de frango. Dois pra mais não é fácil, não. Aqui não me colo. Oi, isso. Esses dois estão muito frios. Tipo, muito, muito frios. Esse principalmente. Esse principalmente. Tem condições não, né? Vocês tão mandando os pratos de gelado? Salão? Não. O que aconteceu? Não, não tá gelado não. É que as pessoas tão demorando pra comer. Estão conversando na mesa. O que aconteceu? Pode ser. Ah, aclamação que tá frio. É, Felipe vai esquentar mais um pouco. Mas eu te faço, posso falar? É porque demorou aqui em cima. Já é que tava aqui em cima. O prato volta porque o garçom demora muito pra pegar na boqueta. Aí que eu chego na mesa, a comida está fria. Foi isso que aconteceu. Foi mais um tempo a mais. Gente, calma, calma, calma. Nem que demora mais sair mais pro salão. Mas manda quente, por favor. E você fazer o serviço de pegar aqui que tá na boqueta? Calma, é isso. Manda o negócio quente pra não voltar. Tá frio mesmo, gente. Por isso que esse restaurante não funcionou. Eu entendi agora. Já sei. Vamos pensar que é bom a comida? A comida minha é boa. Demora. É mais organizada. É tudo errado. É por causa disso você tá aqui, né? Pra ajudar a nós. Eu não tô aqui pra cozinhar. O culpado sempre é o que administra. Pela falta de cobrança dela para o funcionário, ela passa a ter essa culpa. A Lene, vamos mais rápido aí. Tô muito reclamando. A Lene, passa pra cá. Controla aqui. Demora, tem que esperar um pouco a cozinhar. Não tem que esperar. Claro que tem que esperar, ué. Como assim não tem que esperar? Você acha que às vezes ele atrapalha muito? Ele atrapalha. Por que ele volta, então? Ah, porque... Você precisa voltar. Acaba sendo a minha última opção, né? É uma pessoa que eu confio, né? E ele acaba vindo por isso. Você não quer pensar em ser profissional? Fazer um... Ver como funciona, um curso, uma coisa? Eu fiz alguns cursos já. Eu sei que essa... Ali não é pra conversar, pra soltar a comida, hein? Eu tô soltando a comida. Não tô deixando de fazer nada aqui, por isso que eu tô falando. Ele veio aqui, ele vai matar o sócio, ele que menda. Não manda em nada. Mas ele que menda. Vê os meus atrasos. Os meus não atrasos, tá tudo em via, não. Vai fazer um prato, já faz dois em seguida que tem o mesmo nome. Já vai fazer, meu querido. Ninguém vai ensinar agora. O padre reza missa. E quando eu tô aqui, eu tenho bastante atrito com ela. Eu tenho. Porque se ela não determina como é que ela quer que seja a funcionalidade da cozinha, ela vai ser sempre a culpada. Em nenhum momento é provocação. É pro bem mesmo. Tá faltando aqui o burrito vegetariano. Mais duas falando duas. Quantas vezes eu tô falando aqui que eu tô faltando burrito vegetariano? Tá nervoso, tá? Tá estressado, né? Vai pescar. Você acha que ele tá estressado porque eu tô aqui? Eu acho. Não, mas vocês que me deixam estressado. Entra aqui dentro e nem fazer. Tô vendo aqui dentro, então. Jacquin logo percebe que neste restaurante ninguém respeita ninguém. É garçom gritando com cozinheira, cozinheira afrontando o chefe. E assim é praticamente impossível organizar a cozinha. Machando, um chili com carne e um nachos louco. É sempre de literaria desse jeito? Nossa, como você não tem dor na cabeça? Eu já tô com dor de cabeça. Nossa senhora. Confirmando aí um chili e um nachos meu? Nachos louco seu, né? Não, é nachos, não é louco. Machando, um chili com carne e um nachos louco. Tem uma colherada? Tem. O que tem? Porque ele falou que é um nacho louco no começo. Ele não é? Não, é um nacho normal. É. E aí que eu já tô fazendo. Lauro ainda se comporta como dono. Grita com todo mundo. E é o que mais erra nos pedidos. Esse suco aqui não deu? Não é meu, não é meu. E a mesa sede, o que ele tá fazendo lá? E para piorar, acaba levando tudo na brincadeira. Você já viu que tá tudo... É um pesadelo. E dá muita avisada. Dois maracujãs, uma água normal e uma água com rodelinha de gelo. E... Rodelinha de gelo? É um rodelinha de limão. Gente, seu. O Lauro já tá pedindo rodelinha de gelo. O que é de gelo? Porque eu não tenho, por favor. Por que que tô rindo, gente? Pode chorar. Por que que tô rindo, ó? Pode chorar. E vocês estão tão felizes? Não precisa que eu fique aqui. É porque o Lauro quer uma rodela de gelo, a gente não conseguiu. Eu não consegui acreditar que eu tô aqui ou se tá vendo minha cara? Não, eu não tô vendo minha cara. Tá vendo minha cara, gente. É do Lauro, esse Lauro. Não sei se ele tá achando que a gente tava dando risada a cara dele. Alguma coisa assim, zoando com ele. A gente, é o nosso jeito de trabalhar todos os dias aqui. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Desculpa aí, hein? Jacã está muito irritado com o amadorismo do dedo de la tica, mas não consegue ir embora sem antes falar com Aline e Lauro. Sua cozinha não tem ama, não tem coração, não tem gosto, não tem sabor. Não pode ser comida de micro-ondas esquentada. Aí vocês são duas crianças que tiram o sal do rio. Você nem merece de ter um restaurante, na realidade. Vou falar com sinceridade. Você não merece de ser dono de restaurante. Eu sei que eu não sou uma p*** chefe de cozinha, né? Mas eu trabalho com muito respeito na comida. A minha comida é feita com muita qualidade. Se isso aqui não parece um fast food, ele tem essa categoria. O restaurante é bonito, eu tenho só isso. Tchau. Ele acabou comigo. Nós não temos direito de resposta. Não precisa, só você pensar. Só vamos ouvir, não vamos falar nada. Só pensar. Isso é um absurdo. Como que ele chega aqui e fala todas as coisas que ele acha que está certo, sem dar o direito de resposta? Porque a gente só trabalha com micro-ondas. Tudo com micro-ondas, tudo, tudo, tudo na micro-ondas. Não, mas é só isso. Tudo isso que todo mundo faz todo dia na sua casa. Não tinha... Estava tudo fresquinho, temperado. Vamos tentar fazer, então, fazer diferente amanhã. Vou trabalhar na cozinha amanhã. Não vou sair da cozinha amanhã. Esperando uma atitude mais profissional, Jacan volta ao Dedo de la Tica para uma conversa séria com Aline e Lauro. Os erros do dia anterior não podem se repetir. E aí, ontem? Multionalizado. Eu fiquei meio triste com isso. Aqui ontem foi um dia bem atípico. A gente estava... Acho que a equipe estava nervosa. Você é nervoso de dar risado? Ah, acabou acontecendo... A questão da risada foi um momento até de espontâneo, com ligação até aos clientes. Porque eu estava tão atucanado, tanta coisa na cabeça, que eu errei no pedir para o garçom do Jusceli dar uma água com rodela de gelo. Foi aonde... É claro que dá risada com isso. É, eu também concordo. Não tem motivo para rir, mas... É ser humano, isso é espontâneo. Esse negócio lá da comida, de ontem. Voltou, frio. Nunca vi um restaurante com tanto micro-ondas na minha vida. Tem mais micro-ondas aqui que na loja de eletrodomésticos do lado. Você acha que é uma forma certa de trabalhar? É, não é a mais correta. Eu vou te falar, tem dois tipos de comida. A boa e a ruim. E quando você tira as coisas do fresco, para entrar no micro-ondas, ela faz parte da comida ruim. Não pode ser boa. Não tem amor, não tem cheiro, não tem nada. Eu vou falar com sinceridade. Eu não consegui entender o problema de vocês no início. Sem organização, sem comenda, amadora. Graça de uso. Esse local é bonitinho. Se não está fechado faz muito tempo. Pode acreditar. Chamar todo mundo. Por favor. A equipe está acomodada e resiste às mudanças. O chefe resolveu mostrar que eles não conseguem mais perceber. Você fecha os olhos. Vocês estão em um restaurante maravilhoso, bonito, esperando a comida. Você estava sonhando de passar um momento extraordinário com amigo, marido, namorado. E olha o que acontece. Patrícia. Oi. Duas chimichagas de carne desfiada. Presta atenção no meu pedido aqui, ó. Além do é bom mais rápido aí, estou muito reclamando. Aqui não demora, tem que esperar um pouco a cozinha, ó. Para mim, mais um time, tá, por favor. As farrisas estão mega atrasadas. Se eu vi o suficiente, pode abrir. Esse aqui não parece um restaurante. Esse aqui me fez lembrar, tropa delita. Qual foi o primeiro pedido? Chile. Farritas. Foi o Nath. Duas farritas e eu pedi. Que foi errado. E o quinto pedido. O último foi a banana flambada. Eu não falei o último, eu falei o quinto pedido. Eu não entendo. Eu também não tenho medo. O primeiro quem pediu foi... A gente podia conversar disso e a gente tem as comandas de ontem. Como não tem encomenda, a gente não sabe. Como não tem encomenda, a gente não tem organização. Então, hoje eu vou ter um desafio para você. Vamos começar a mudar esse restaurante. Vamos fazer as comandas. Vamos trabalhar igual profissionais. Sem xingar ninguém, sem gritar. Só marcar e respeitar. Ok? Ok. Além de trabalhar com comandas, eles terão o desafio de preparar a lula latica. O chefe vai ensinar como fazer o prato que criou especialmente para o serviço de hoje e que não usa micro-ondas. Então, olha, lula. Eu vou cortar ela. Lula limpa. Bonita, hein? Sal. Pimenta. Passar a lula na farina para adorar. Vou botar um pouquinho de manteiga. Abacaxi, já é caramelizado. Vou botar aqui. Ó. Agora vamos baixar. Agora, minha lula. Ó. Olha aqui dentro. Ó. Agora, pimentão. Esse aqui, como chamar? Ralapenho. Isso. Vamos lá. Vou picar um pouquinho de coentro. Eu adoro. E uma coisa que eu adoro, que todo mundo sabe, é cebola roxa. Uma coisa obrigatória. Experimentar. Uma mousse de guacamole. Inde azeite. E moxigliano. Hop. Um pouquinho de água. Vai virar um molho. Eu posso garantir para você, esse aqui tem sabor, tem cara de México e tem muito bom gosto. Ele foi muito rápido em fazer esse prato, tem um dom né, porque qualquer outra pessoa não fará e nem faz o que ele fez, em poucos minutos fazer um prato tão bom e gostoso. E aí, é bom? Eu gostei muito, para mim é muito gostoso, bem saboroso. O sabor dele realmente é bastante agradável e a lula ficou sensacional, espetacular, não teve nenhuma sensação de borracha. Muito bom. Muito um pelo. Uma beleza. Ele não passou no encontro, só que não vai ser fácil de fazer, sabe por quê? A cozinha é pequena, por isso, já tem uma visão próxima. Organizada? Tudo organizado. Vou inventar aqui para o Jerônimo. Está certo? Certo. Ter visto um chefe como ele na cozinha, foi bem bacana, incrível assim, foi uma aprendizagem assim, para sempre né. É hora de mostrar se a equipe do Dedo de la Tica consegue sair da sua zona de conforto e colocar em prática todo o aprendizado com o chefe. O Juremundo está pronto? Falta pouco, está quase. Queria as lulas. Já estão cortadas? Não. Por quê? Porque a gente acabou se atrasando. Já está chegando gente, hein? Pô, a gente começou bem, bem enrolado, bem sem organização nenhuma. Desta vez, todos os pedidos devem ser feitos nas comandas. Mas Lauro resolve acumular comandas na mão, ao invés de levá-las direto para a cozinha, conforme pega os pedidos. E ele entrega tudo de uma vez, deixando a cozinha sobrecarregada. marchando. Primeiro, mesa 8. Vem um guacamole com salsa para mim. Mesa 11, segunda. Nossa, você tira três comandos, você não pode trazer um, depois fazer outro, depois fazer outro. Eles se chamaram ao mesmo tempo, tem que tirar os pedidos. Mas você não passa uma mesa inteira aqui, porque dá tempo de fazer. Você que pediu para fazer comandos ali? Foi. Vai sair uma corda, já tem quatro comandos aqui, não sai nada, gente. Aquela cobrança fuzilando a gente, e aí que a gente fica mais tenso, né? Acabei me queimando, porque troca a frigideira para um lado, troca para o outro e tenta achar um espaço, e o espaço não tem mais espaço. Vamos conseguir fazer um trabalho bonito hoje? Vamos ou não? Vamos? Vamos. Vamos, vamos. A cozinha entrega os pratos de uma só vez. Mas agora, Lauro não consegue servir tudo ao mesmo tempo. Não lembra nada, gente? A lula vai ser fria aqui. Já levou a lula? Está aqui ainda. Que bagulho, gente, que bagulho. Não vai mostrar comida? Serve essas mesmas. Serve a mesa. Dá a mesa 13, não deram aí? Vamos servir as mesmas. A mesa 13, daí a comanda... Vocês, é culpa de vocês. Está aí a comanda 13 aí, Patrícia, me dá aí da 13, por favor. Espera aí. O prato chegou agora. Está ficando meio borrachuda. O cliente já falou que está borrachuda, já. Está passada demais. A lula. Não está, não. Falou o quê? Não está. Então... Mas o cliente veio. Hã? Se o cliente fala, por que descer? Demorou para montar? Não, eu não concordo que a lula está borrachuda. Sabe o que aconteceu com essa lula? Hã? Demorou muito para ela levar, ela ficou aqui lá na mesa do salão, lá em cima. E ninguém levou. Está a culpa dela. E precisa fazer outra lula ou não? Tem que ser. Tem que fazer outra. Tem que ser? Disposta a mostrar que é capaz de preparar o prato do chefe com perfeição, Aline se desdobra para refazer a lula. Mas o prato fica novamente esfriando no balcão. Aline, a lula que voltou está aqui ainda. A lula, vamos lá, gente. A lula que... Não é minha, como você sabe de quem é? Não é minha, é do Jusceline. Já que Lauro não colabora, Aline resolve tomar uma atitude. Você pediu com limãozinho, né? Isso. Tá ok. Obrigado. Nada. Já levou? Já veio. Ele não faz nada para te ajudar. Dá aí, meio tiros, meio tiros. Cadê? Ah, tá aqui. Bom, eles estão desorganizados de novo. Eu pensei que eles vão se forçar um pouquinho para cozinhar de verdade, mas ninguém cozinha de verdade. Agora acabou, estou aqui, eu vou desligar os micro-ondas, vou tirar das tomadas. Acabou? E sabe o que eu vou fazer aqui? Aline. Oi. Eu vou tirar mais quatro micro-ondas, mas é todo mundo ir embora. Pô, não funciona. Aqui é só para derreter o queijo agora que a gente está usando. É um absurdo, os micro-ondas não vão trabalhar sozinha. Não tem como. Ele é louco. Então vou parar de usar a patina agora, não uso mais micro-ondas, ninguém. Tá certo? Tá certo. Eu vou fazer o que? É o micro-ondas, faz o prato, esquenta e manda para o cliente. Não tem como, vai ligar o forno ainda. É? Vai ligar o forno ainda. A última vez, ó. Agora acabou o micro-ondas. Vamos. Jacquin mal acaba de impor a nova regra na cozinha e, de repente, um dos micro-ondas começa a funcionar. O que ligou o micro-ondas? O que tá ligado? Tá ligado o micro-ondas aqui. O que tem aí, Paty? O que ligou o micro-ondas? O chili. O que chili? Mas por que tu não botou na panela, que a gente combinou de não botar no micro-ondas? O que ligou o chili? Ah, meu Deus. O que é o micro-ondas? A gente não combinou com a gente no micro-ondas mais no micro-ondas. Mas quem ligou foi o Laos. Não foi nós, não. Ah, então o Vico Lauro vem se meter na cozinha pra atrapalhar a gente. Então, por favor, resolve aí, tá? Ele é metido. Ele entrou metido, aí ele faz essas coisas. Mas eu fiquei... Como é que ele se permite entrar aqui dentro? Eu não estou, ele ligou, me conta. Eu não vi, eu não tava aqui. Mas ele não devia ter feito isso, aí a gente te convidou. Porque você já ficou muito alimentado. Cadê o Lauro, hein? Lauro! Oi! Vem cá! O que passa? Por que você ligou, me conta? Com micro-ondas aqui? Quem mandou você turma aqui? Por que aquela mesa faltava... Mas a gente não tá trabalhando com micro-ondas hoje. Não me falaram, eu não sabia. Mas tu não trabalha na cozinha, tu não tem que saber como é que a gente tá aqui na cozinha, não. Eu fiquei preocupado de o pessoal reclamar e eu tenho que atender bem. Se eu estou aqui para mudar as coisas, arrumar as coisas, você não vai atrás de mim e faz o contrário. Eu não vou permitir. Eu fiquei preocupado, porque disseram que não tinha, tinha dois filhos ali. Eu estava preocupado, você pega uma panela e bota o dente e resqueia na panela. Como desse efeito. Desculpa, hein. Desculpa. 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 Estava muito quente, muito quente, mas eu fiquei com pena dele. Eu estou feliz de ver que agora tá quente o negócio. Estou feliz de ver isso. Aline nunca trabalhou com tanta pressão e, para piorar, os seus funcionários não estão colaborando. Aline, está desorganizada de novo. Olha que coisa horrível. Um monte de gente aí na cozinha agora e está mandando gente ainda. Ah, não vem arrumar aqui. Não vem. Não vem. Eu estou com a próxima cabeça aqui. Por favor. Está vendo? Não, não vem. O que foi? É para trocar. Olha, olha. Aí está muito feio isso aí. Não está sem nada. Não tem como. Você comenta, mas não está bom. Está doida. Olha, está faltando dois chili fries para mim e um chili. Está saindo, meu querido. Está aí um chili. Estou louca então. Está saiu já. São dois que mandaram um só, Aline. Para ti, mais um. Está faltando um chili e dois chili fries. É o último chili que sai. Acabou o chili. Eu não consigo... Fala lá, Lauro. Não tem mais chili. É o último. São muito mais organizados, gente. São muito mais organizados. Por que acabou o chili? Porque a gente não estava esperando esse movimento hoje. Imagina comer um, vamos embora. Olha o teu chili aqui, Lauro. Acabou o chili, viu? Presta atenção. Acabou o chili. Não adianta fazer uma coisa boa. E depois não tem mais para vender. A gente não está acostumada a sentar do lado da cozinha e está essa gritaria, essa confusão. Então a gente ficou meio assustada. A gente não está acostumada mesmo, né? Ela está meio tumultuada ali. Acho que o chefe está meio bravo. Eu acho que bravo. Muito bravo. E os nossos nachos não chegaram. Acabou. Acontece. Acontece. Em todo restaurante acaba alguma coisa. Mas não é especialidade. Essa aqui é especialidade. É levar o restaurante em chicana, mas o restaurante para comer um chili, né? Às vezes sim. Acaba sim. Eu discordo. Claro que acaba. Não tem planejamento. Não tem. Você não pensa. Você não organiza esse restaurante. Você trabalha igual amador. Você quer falar alguma coisa? Sim. Nosso prato não chegou ainda. Já tem uns 40 minutos que a gente pediu. Porque a gente pediu tudo de uma vez. E aí ainda não chegou. E as nossas bebidas também não. Os tacos de frango. Tacos? Isso. E o prato? Eu vou repetir o pedido. Você foi o outro garçom que tirou, não foi? Não. Tacos? Foi. São os dois tacos. Usou a imunidade de taco. Uma grande performance. Uma porção nesse? Isso. Eu lembro das duas lulas. Duas lulas, dois tacos e chili. Então eu mostrei o taco. Chili fries e as duas lulas. Eles chegaram bem rápido. É porque a gente fica esperando o sabor. Não, mas tudo bem. Ok. Vamos lá. Por favor, me quebra um galho aqui que eu esqueci desse pedido aqui. São dois tacos crocantes de frango. Estão me cobrando lá, por favor. Já sai, já. Eu esqueci. Desculpa aí. É duas coisas. É de frango? Esqueci. Como que você esquece as coisas? Não, eu não escutei. Talvez eles pediram uma outra coisa e aí eu me compliquei lá e não consegui gravar. Você não presta atenção. Você não passou o trabalho direito. Eu não prestei atenção, mas talvez eu não tenha ouvido o que eles falaram. A gente presta atenção, a gente não esquece nada. Tá bom, obrigado. É que você está atrapalhando e Alino? Você vem aqui para atrapalhar Alino. Mas agora dá para soltar, não? Tá, tá. Tá saindo já. Dois tacos crocantes? É. Ô Patrícia, você acha que é para dar risada? O cara esquece do trabalho, atrapalha a gente e você dá risada. Eu vou fazer o quê? Será que eu não vou? Se a gente está infeliz, você dá risada e nos parabéns. Mais um dia de serviço chega ao fim e Jacquin não entende como eles conseguem rir com tantos erros e desorganização. É preciso falar com a equipe. Você acha que foi bom? Eu acho que sim. Eu acho que não. Tenho certeza que não, melhorou nada. Mas você não tem uma loja para falar para a gente hoje? Melhorou absolutamente nada. A gente não trabalhou com micro-ondas, a gente fez um prato novo que a gente não sabia. Mas eu viro o costo, você liga o micro-ondas de novo? Um ressalm mexicano sem chile. Acaba. Acaba. Alguma coisa acaba. Não pode acabar, não. Se você continuar a trabalhar desse jeito, é melhor fechar esse restaurante. Porque é péssimo. Nessa hora eu quero mandar ele para c**** que pariu. Você acha que isso é bom cozinheiro? Você é uma péssima cozinheira. Eu não considero, Aline. Não foi nada. Foi ótima. Tchau, gente. De jeito nenhum. Eu melhorei. Você não tem nenhum elogio para falar? Nada? A gente tem que não ter trabalhado de micro-ondas. Agora você só fala. Você não aceita a gente falar alguma coisa? Tchau. Ele é profissional. Ele não tem direito de a gente defender. Mas é fácil ficar ali apontando. É. É fácil ficar ali apontando o erro, mas também não dá solução para o erro. Com certeza. E nem põe a mão na massa. Tudo bem. Não foi perfeito? Não foi perfeito. Não vai ser perfeito de um dia para a noite. Mas que ele deveria ter falado que a gente melhorou, no mínimo ele deveria ter falado. Eu não aguento mais. Se não mudo nada, esse restaurante nascer para fechar. Desorganizado. Serviço péssimo. Comida média. Acho que ela sabe tudo. Amanhã eu preciso conversar com ela. Se não muda, esse restaurante vai fechar. Não vai ter outra opção. Vou tentar resolver amanhã. Depois de dois dias do mais puro amadorismo. Jacquin resolve abrir as portas do seu restaurante, Lebife, para mostrar aos dois a diferença que faz ser profissional. Como deu acesso aqui. Mas eu quero mostrar para você que o restaurante sempre pode ser boa. É bem feito e organizado. Ontem eu saí e você ficou meio bravo. Mas eu saí também bravo. Eu? Eu? Você acha que ser bom cozinheiro é ser uma péssima cozinheiro? Não, eu não falei nunca isso. Eu não considero ela então. Eu não. Eu melhorei. Tem gente que não ter trabalhado sem ir para ondas. Tchau. Se tiver que ouvir ontem, eu sei como funciona esse negócio. Eu quebrei. Eu sei como que é. Por isso que eu posso falar como que... Não posso fazer igual que eu fiz. Deixe ser certo. Não posso dar risada. Não posso brincar. O restaurante, ele tem essa cara de divertido. A gente se sente bem no restaurante de vocês. Ele parece um parque de diversão. Mas essa diversão deve ser para os clientes. Não pode ser para vocês. Eu, quando eu saí de lá ontem, a gente falou, ah, mas você não vai ouvir a gente. Você só fala sua crítica e depois você vai embora. Você não vai ouvir a gente. Você falou isso para mim. É verdade. Então, hoje estou na hora de falar. Se tem alguma coisa para falar comigo, posso falar. Bom, eu gostei do desafio, né? De ter executado o prato, né? Não... Fiquei surpresa por eu ter feito daquele jeito. E, assim, o que eu faço mesmo é de muito coração, assim, eu amo muito a comida mexicana. É difícil para mim, porque eu não nasci lá, né? Não vivi a cultura. O que eu consigo pesquisar e aprender. E fico também pensando de ter pecado, de não ter prejudicado alguma fama da comida mexicana. Isso me machuca, né? Me incomoda. É de coração mesmo. É uma... Eu não entro lá assim, vou ganhar o meu dinheiro. É muito mais que isso. Se a gente se conta a história do seu trem, de sua vida, imagina se baixa o número de clientes e acabou o seu sonho. O que você vai fazer da sua vida se fechou a trem? É, não. Eu não tenho outra coisa que eu me veja fazendo, a não ser... Trabalhar para os outros para pagar a dívida. É. Jacquin vê nos olhos de Aline todo o amor que ela sente pelo que faz. E por isso faz questão de mostrar como o Lebife funciona para que ela possa melhorar o seu próprio negócio. Olá, tudo bem? Meu chefe, Zeca. Olá, tudo bem? Prazer. Aline, Laura, tá? Seja bem-vindo, pode entrar. Você não precisa muito, né? É. O cliente entra aqui, ele pega a carne dela e escolhe o molho dela. Escolhe o ponto que ele quer. E tudo isso vem na comanda. Sai uma salada, que sai daqui, e depois vem a carne dela. E depois tem um rodízio de garnição. São os garçons que fazem as garnições na mesa e oferecem. Então, ele é homem de garnição, ele é homem da paria, ele faz as garnições lá no fogão. e depois vem a carne dela. Nossa, que maravilha essa cozinha. O sucesso de um restaurante é a equipe. Sim? E se a equipe errou, é culpa de um patrão. E o patrão que escolheu a equipe errada. Aí marchou, por exemplo, aqui, ó. Chegou duas mesas. Aí eu dou o comando, né? Marcha! Duas saladas, depois. Duas bisteca. Na verdade é assim, ó. Aqui foram as saladas. Todas as entradas estão riscadas. Entendeu? Os pratos que estão saindo, eu tiro daqui. E essa é a sequência que vai ter, até ele mudar. Quando você bater o olho, você cria um sistema que você... Controla bem, né? Consegue saber o que está acontecendo. É? Isso aqui é quente também. É quente, é quente. A comida tem que ir quente, né? Não. Então, tipo, os pratos todos ficam quentes. Aqui, ó. Você põe a mão aqui também, ó. Põe de forno. Isso daqui é uma luz que, tipo, deixa a comida quente. Não tem problema de a comida quente. Pra ela ficar esfriando. Aham. Aham. Ah, tá achando incrível. Uma cozinha espaçosa, bem profissional. Cada um tem o que fazer, né? Dá pra ver que as coisas funcionam redondo, né? Essa cozinha é perfeita. Aproveitou um pouco? Bastante. Agora não acabou, não. Agora que vai começar tudo. Agora vamos começar a mudar agora. Tá certo? Se eles achavam que as surpresas tinham acabado, nem imaginavam o que ainda estava por vir. Vamos entrar. Obrigado. Não vamos soltar do bando jump, não, né? Vamos jogar lá do último andar? O que está acontecendo, afinal? Você não tem nenhuma ideia do que a gente está fazendo aqui? Ah, acho que agora eu saquei. O que você saiba? Os microondas estão aqui? É isso aí. Faz muito tempo que a gente vai fazer isso. Isso aqui que foi tudo errado do seu restaurante. Tudo que está errado está aqui em frente de você. O que a gente vai fazer? Se desfazer deles. Vamos se livrar disso. Vamos se livrar do passado. Vamos começar a cozinhar da forma certa. Ok? Ok. Então olha bem o que eu vou fazer. Um, dois. Agora é você. Está preparada? Estou preparada. Preparada para a cozinhar de verdade? Sim. Preparada para mudar isso aqui dentro? Preparada. Muda sua vida, muda sua cozinhar. Explodiu o microondas lá. Eu adorei quebrar o microondas. Achei libertador. Adorei. Adorei mesmo. Estou muito feliz. Estou muito feliz de ver isso. Eu também. Eu me arrependi que não fiz isso. O primeiro dia que entrei no seu restaurante devia pegar esse microondas e quebrar dentro do restaurante. Por que eu não fiz isso? Não sei. Mas agora está feito. Agora vamos descansar. Vamos pensar. E amanhã a gente vai ver no restaurante. Eu tenho muita surpresa para vocês. Tá bom? Tá bom. Até amanhã? Até amanhã. Valeu. Obrigado. Acabou a era de comida de microondas no dedo de la tica, que ainda vai passar por outras mudanças. Como a decoração era muito bonita, a equipe do Pesadelo na Cozinha se concentrou em acrescentar toques especiais para a nova fase do restaurante. Tudo bem? Tudo. Vocês estão prontos para uma vida nova? Um restaurante novo? Outra história? O dedo da chica? Nova? Diferente? Pronto para ver isso? Pode ir? Um. Dois. Três. Pode virar. Um. Nossa. Onde foi parar o aro da carroça? Tá lindo. Lindo. Maravilhoso. Nossa, que legal. A placa está no centro do restaurante. Para ter essa visibilidade, cada hora que você vai chegar, os dois lados aparecem no meio do restaurante. Dentro, a gente não mudou muito, porque o restaurante está tão bonito. A gente não tinha muita coisa para mudar. Ó. Adorei. A gente pintou lá no fundo, no jardim. Nossa. Olha a minha santinha. Olha o balcão ali. Ali no balcão. Nossa, que legal. Lá no polo tem coisa nova. Os abajur. Adorei. Adorei. Tirou. Essa é a hora da verdade. Essa é a hora da verdade. Aham. Um forno elêctrico para eliminar o micrômetro. Só tem um detalhe aqui. Fala. As panelas estão vazias. Ah, mas aqui vai encher as panelas ou a equipe? Achei que eu ia saborear uma coisa diferente hoje. Da Comanda. Da Comanda. A Comanda agora vai ser dobra. Um carbono. Aham. Um vai no salão, um fica aqui. Está certo? Certo. Gostou? Gostei. Marca nova. Deixa eu ver aqui. Tem postura aí na bronca para botar, amendar as coisas no salão. Aham. A lixeira nova para amendar desse jeito no salão com as coisas dentro. Entendeu? Entendi. Tchau. Leva aí, gostou? Ah, eu amei. Eu amei tudo. Tudo? Tudo, tudo, tudo. Principalmente a cozinha, né? A cozinha está sensacional. Aquelas facas caindo. Apaga os meus sonhos. Pronto. Agora precisa cuidar. Tá bom. O que você pensa? Fala um pouco? Ah, não sei, meu Deus. Não estou conseguindo falar. O que você pensa? Não estou conseguindo falar. Agora tem outra surpresa para você. Uma surpresa? Sem mais. Boa. Jacan elaborou um delicioso e exclusivo cardápio mexicano para os novos tempos do Dedo de La Tica, que vai ser preparado sem o micro-ondas. A lura que eu fiz de entrada aqui, o abacaxi, a cama de guacamole, a salada para compartilhar, molho verde, fava de vinha, patata doce, salada de queijo, um frigideiro de ovo com frijola, totopo de guacamole, sarsá e camaseno. Uma sábado de carne com totopo de tortilha, com açúcar de acompanhamento, com a salada. Isso é uma carta que super assada, desmancha na boca. Burrito de frango defumado, burrito de carne a ponta de flaca, tacos aberto, tacos crocante mole, gitaniano, carne e o frango. Sobremesa, o abacaxi assado com sorvete de tequila. Bruni, com uma carga de chocolate apimentado, é um bruni mexicano, porque o chocolate é apimentado. Você pode experimentar. Com frijola. Tá bem gostoso. Tá bom ou não? Tá uma delícia. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bom. Amanhã você vai conseguir fazer essa comida? Com certeza. Vamos conseguir fazer todos os pratos. Mas tem um que tem. Excelente. Vamos arrasar. É além disso. Vamos arrasar. Amanhã vai ser um grande dia. Vamos esquecer todos os problemas e vai ser um dia muito feliz. Já sentou na mesa? Já se sentiu em casa? É... Você acha o que, cara? Que é sua casa aqui? Já esteve no México? Não acha, tem certeza. Amanhã? Até amanhã. Amanhã pronto pra trabalhar? Pronto. Pronto, tá bom. E com sorriso, né? Tá? Tchau, Patriciá. Tchau. Tchau. Olha, com essa apresentação dessa nova opção de comida mexicana, eu não tenho dúvida. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu tô achando até que vai explodir isso aqui, entendeu? Vai ser muito bom mesmo. Jacan volta ao dedo de la tica para a reinauguração. Decoração, cardápio reelaborado, cozinha reformada e funcionários com novos uniformes. Agora só depende deles fazer tudo dar certo. Tudo bem? Boa tarde. Pronta? Prontos. A blusa praça tá pronta? Tá prontinho. Vou mostrar que a gente vai cuidar de verdade, sem micro-ondas. Já sabe fazer o cardápio novo, os pratos novos. Eu tô nervosa. Eu também. Também? Tô impaciente de ver o resultado. E com certeza vai ser bom. Com certeza. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos lá. Vou pedir um taco crocante de frango e uma lula dessa com creme de guacamole. Marchando, um taco de frango crocante. Vou tomar, gente sabe ler. Ok. Lê, gente sabe. Com minha comenda chega aqui, simples. Vou pra cá. Vou pra cá. Marchando. Taco de frango crocante, o ovo, um taco vegetaliano crocante e a salada pra compartilhar. Pra mim. Você dá... Não, não, não. Você dá o comando para mim. Você não mexe aqui. Aqui. E você fica do outro lado. Jacquin tenta colocar ordem nas comandas, mas as cozinheiras estão atrapalhadas com o novo cardápio. Gente, não saiu uma comanda. Tem cinco comandos, não sai nada. Vai dar lula. Vai dar lula, rápido. Tem que colocar uma quesina hoje. Vai fritar na fita dela? O monstro quer na fita dela? Uhum. Não. Vamos fritar na fita dela. Mas tudo bem. Já é, já é. Mas é uma beira merda. É, o que? Vamos botar ele no frigideiro. Vai, joga tudo uma vez. Otaco... Eu vou esquentar isso aqui não, onde? Otaco. Eu não quero ver como vocês segurem. Otaco, o Renal? Otaco. Não sai de nada. Ih, o Jacquin gritando todo o lado também. Fiquei mais nervoso ainda. É o que mais? Dois burritos? Ali, ó. Esse aqui já foi? Não sei. Ó, uma salada. Aqui você manda pra quem que deu? Ah, eu coloquei aí. A confusão toma conta da cozinha. As meninas preparam os pratos, mas não sabem para qual mesa. muito menos Lauro, que leva duas sobremesas para o salão. dois burritos? Não, não. Dois burritos? Eu também, ó... Não precisaria de chile, né? Tá, gente, pedi chile, então. Tem aqui o chile na frente, isso aqui é sobremesa. A mesa 14 lá, o chile não foi. Não foi o chile, hein? Bota um chile aí, Paty. O que vai agora, hein? Mas por que pediu o brownie e não vão levar? É meu! Mas por que tu não vai levar? Porque o chile não foi, como é que solta o sobrimento? O chile não foi. Não foi mesmo? A patete já tá aqui, ó. Ô, José, vamos tirar os sorvete, senão vai deretar os sorvete. Baiano, já sabia mais como? Ele tá certo. É o chile da 14. Leva. É essa da 14. Leva lá, como é? É que o Lauro mandou uma entrada e um sobremesa tudo junto. Aí eu mandei tudo junto, tá? Arma a comanda. Já se vê a lesca manda. Tem entrada, prato principal e sobremesa. Não pode mandar o sobremesa antes do prato, ele tá certo. A gente quis mandar tudo junto, né? Pra não ter atraso. As duas meninas na cozinha são muito devagar, são inseguras, trabalham com medo. Isso aqui não pode dar certo, não vai dar certo nunca. Agora já vão pedir pra Aline botar ordem na cozinha agora, porque tá na hora. A gente precisa de você. A gente precisa de você dentro da cozinha. Os clientes, as meninas, eu. Hoje tá na hora de ficar na cozinha, de botar a Baiano no lugar dela, de botar a Patrícia no lugar dela e de ficar mostrando que você é a patroa, a chefe da cozinha e o líder. Isso deve ser o coração do restaurante. Vamos? Vamos. Vamos lá. Um frango, um carne. A carne já tá quente. Ali, ó. Tá quente. E o ovo tá pronto ou ótimo? Tá quase. Pra soar essa mesa, falta isso. Vou pra cozinha ajudar as meninas. Pega um prato, já termina, começa a dar uma organizada nas comandas. Com a Aline no comando, a cozinha começa a funcionar. Confere pra mim aí, Jusceline. O que que falta? O taco de frango, ó. Pega aí. O burrito de frango saiu? O burrito de frango já. E o tini aqui, ó, na mesa 7, tá certo? Ó, burrito e a mesa 7. Agora aqui eu já fiz o mole verde. O ovo, falta mais um taco de frango aqui, ó. Já bota mais um ovo na frigideira. Agora aqui são três burritos, tá? Já pode levar esse aqui, já leva? Já tá pronto? Leva lá. Tá, já vou levar. Leva então. Aline sabe que não pode deixar a cozinha nenhum minuto. Mas com a chegada de clientes especiais, ela vai até a porta para recebê-los. Olá, sejam bem-vindos. Olá, bem-vindos. Olá, bem-vindos. Oi. Vem vestindo. Tudo bem? Obrigada por vocês terem vindo, né? Espero que vocês gostem do restaurante novo. E do cardápio também. É importante vocês terem aqui. Estar aqui também. Fiz da minha irmã, do meu sobrinho, com os meus amigos. Semana também. Ah, porque eles são importantes pra mim. E a torcida deles, eles sabem que bacana pra mim. Muito emocionada, Aline mostra à família e amigos os resultados de todos os esforços. E ainda é surpreendida pelo elogio dos clientes. Pois não? Ah, o chili tava muito gostoso. Muito saboroso. Agora a gente tá comendo sobremesa também que tá muito boa. Ah, obrigada. Um abraço também. Tô muito gostoso. Ah, muito obrigada. Obrigada. E volta sempre. Oi, meus filhos. Tudo bem? Ó, apesar de ter demorado um pouquinho, valeu super a pena. Foi uma delícia. E a gente tá até com vontade de pedir mais. Você pode trazer mais um chili. Só a sua vontade. Eu peço. Beleza. Mais um chili. Mais um chili. Soltíssimo. Com licença aí, pessoal. Mais uma mesa agradecer aí. Isso tá super legal e até quero pedir um chili a parte aí. Mas vamos pensar nisso aí. Gostaram bastante lá, viu? Obrigada. Me surpreenderam, filhado. Eu sou de parabéns. Obrigada. Eu sou de parabéns. Ó, milagre. Primeira vez na vida, né? Quem veio falar isso. Foi muito importante, né? Recebi um elogio dele, né? Só me xinga. É? Só me xinga. Tô mentira, não. Tô falando a verdade. Tô falando a verdade. Com é bom, é bom. Para comemorar o trabalho, que finalmente foi muito bem feito, Jacan improvisa uma surpresa final. Oi, Aline. Sim. Parabéns. Obrigada. Parabéns, olha que eu tô fria. Hoje você cozinhou bem. O cheiro foi extraordinário. O sabor foi muito bom. E hoje é uma parte do meu coração mexicano por você. Ah, que bom. Obrigado. Você aqui é meu avental, você merece. Obrigada. Você merece meu avental. Viva o México. A comida mexicana é muito importante mesmo. Uma das mais antigas do mundo. Dá um abraço. Um doido pra mim. É? Obrigada. Depois de tanta pressão, tanto sofrimento, eu tenho certeza que daqui pra frente tudo vai dar certo. A gente acabou ficando mais confiante com a aprovação dele, né? Tá bom. Tá bom. Vamos lá, equipe. Parabéns. Vamos. Vamos, Patrícia. Obrigada. Viva o México. E arriba, dedo na tinta. Uhul. Dá pra entender que parece que precisava passar por isso, que era pra corrigir todas essas coisas. E que agora são só a felicidade mesmo, são só momentos de sucesso que eu não tenho dúvida disso. É uma nova roupagem, uma nova proposta. O pesadelo já era. Não chora. Não chora. Não chora mais. Não chora. Eu que sou chorando, não tô chorando. Pode chorar faz bem. Agora você pode. Na cozinha, não. Na cozinha, só a cebola pode chorar. É. Obrigado. Obrigado. Eu uso minha ventana às vezes, tá? Pode deixar. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Eu entrei aqui brigando, tô saindo daqui e meu coração me esticava. A comida hoje foi extraordinária, maravilhosa. O time foi muito bom. Uma pena que no programa você não dá pra sentir esse cheio de comida, porque realmente tava extraordinário. Eu não parei de comer. Muito bom. Boa sorte. Esse restaurante vai muito em frente. Tchau, tchau.